Estabelecer metas é comum para muitas pessoas, mas na maioria das vezes essa empolgação não sai do papel, pois esquecemos do mais importante, cuidar de nós mesmos. Só o novo nascimento te ajuda a quebrar orgulho, quebrar velhos hábitos ruins que você tem, carência, complexo de inferioridade, traumas. Só o novo nascimento dá a você o poder de se reinventar, de se reconstruir como uma nova pessoa. Antes eu gostava sempre de alguém que não gostava de mim, porque sempre eu procurei a felicidade em outra pessoa. E na terapia não, eu aprendi que eu tenho que me valorizar. A partir do momento que eu aprendi a gostar de mim mesma, foi quando, mesmo solteira, eu aprendi a ser feliz. Eu era uma pessoa um pouco frustrada, sempre tinha aquele desencontro, eu gostava e a pessoa não gostava, ou ao contrário, não conseguia me interessar pela pessoa que gostava. Eu não me valorizava, eu agia muito pelo sentimento, coração. A minha vida amorosa não era muito boa não, né? Eu vim de três casamentos, casamentos que houve traições de ambas as partes. Eu pensei que estava correto, mas depois das palestras eu percebi o quanto havia muita coisa que eu precisava aprender. E quando você toma uma atitude e começa a colocar em prática os direcionamentos, muda não somente o seu ano, muda a sua vida. Tudo que eu vi foi muito importante, me renovou, tudo que eu necessitava. É realmente o recomeço, que eu vou reescrever uma nova página da minha vida. Nossa primeira vez, a gente está tentando, na verdade eu, por minha parte, algo novo e começar o ano de uma forma diferente. Hoje a gente tem o nosso relacionamento, mas tem algumas coisas que faltam muito. E mesmo sendo a primeira vez do casal, a Adriana já leva para casa uma lição muito importante. Até parecia que eles estavam falando de vocês, né Adriana? A gente viu mesmo. Então isso já foi um diferencial. Foi o que eles comentaram lá dentro, né? Tem que ceder um pouco, nem sempre a nossa vontade e até por um bem maior que é o nosso, né? Você precisa dar um passo atrás e ver, peraí, o amor, ele é paciente, ele é consciente, ele é a razão. Então é uma coisa atrás da outra. Jogue fora toda aquela lista com incontáveis promessas e comece agora a cuidar de você. A terapia do amor é a oportunidade que você procurava. A terapia do amor, pra mim, é um pedaço da minha vida, porque eu aprendi muito aqui a me valorizar. Me ajudou profissionalmente, me ajudou como pessoa. Eu aprendi que eu tinha primeiro que me valorizar, né? Conhecer a mim mesma e aí dar oportunidade pra uma outra pessoa, pra eu ser feliz. Hoje a terapia do amor me ajudou muito, me levantou do pó mesmo, de verdade. Porque quando eu cheguei na terapia do amor, eu tentei suicídio por conta de um relacionamento triste que eu tive. E hoje não, foi na terapia que eu me erguei, foi na terapia que eu aprendi que eu tenho um valor. Foi na terapia que eu descobri a verdadeira felicidade. Eu consigo vislumbrar algo novo pra minha vida e a cada quinta-feira que a gente vem aqui, se abre um novo horizonte. Isso que tem sido muito legal, muito bom. E seja feliz você também. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv Tchau, 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 tchau.